É na cauda do escorpião amarelo que mora o problema. As garras são usadas apenas para segurar a presa e em seguida vem a picada. Geralmente, a pessoa que é agredida por escorpião vai saber que é escorpião. Primeiro porque dói bastante. Outra, como ele não é rápido, ele vai estar exatamente no local onde aconteceu a agressão. E haverá então um inchaço, um vermelhidão no local do acidente e a pessoa começa a sentir também uma certa dormência no local. O Wellington trabalha com animais sinantrópicos. Aqueles que são silvestres, mas conseguem se adaptar e viver no mesmo ambiente que o ser humano. Essa espécie de escorpião não tem macho. A fêmea, que vive cerca de quatro anos, consegue se reproduzir sozinha, quase quatro vezes por ano. Ela faz uma reprodução por patenogênese. É como se fosse o clone, ela clonasse os seus filhos. E todos saem exatamente igual a mãe. Nessa época do ano de calor mais intenso, as fêmeas se reproduzem mais. Além disso, o escorpião amarelo tem hábitos noturnos, gosta de ficar em ambientes escuros. Crianças de até 10 anos de idade, pessoas com mais de 60 anos, devem procurar atendimento médico com urgência se forem picados. A agressão com essa espécie de escorpião é perigosa. Tem que procurar, sim, as unidades de saúde. Nesses casos, o HDT, que é o hospital de referência do estado de Goiás, tem que ser procurado. Jovens adultos podem procurar qualquer unidade de saúde que o profissional médico fará aí a correta tratamento com relação a essa agressão. Mas é importante saber o que dizem. Esse escorpião está ligado à sujeira, as casas devem estar bastante limpas, porque a principal fonte de alimentação dessa espécie são as baratas. Então, se há proliferação de baratas, haverá também a proximidade dos escorpiões. Quem encontrar um escorpião em casa pode ter certeza de que existem outros por ali. Neste caso, é só chamar o centro de zoonoses pelos telefones 3524-3131 ou 3524-3125 e ainda pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Só nesse ano, o centro de zoonoses atendeu 162 solicitações com essas características. Nosso técnico vai até o local e fazendo uma análise ambiental, dá todas as orientações a essa pessoa que procurou os nossos serviços.